E o açúcar? Ih, bateu, passou por trás, olha ele lá O avião O aeroporto é bem aqui, pertinho, ó É o aeroporto Santos Dumont, mas eu nunca peguei ele pra ir pra Fortaleza Mas agora, dessa vez, eu vou pegar Olha as luzes da cidade, já acesa, ai que lindo Amei Fiquei até de noite Nossa, que lindo Junho de 2021 A ponte Rio e Niterói ali, ó Ali, olha que lindo Agora eu vou lá pro outro lado Vê do outro lado Agora eu vou lá pro outro lado Da Pongaça, valeu Acabou Sandália Havaianakê, custou uma fortuna Vou descer aqui Eu falei que eu ia, olha a ponte Rio e Niterói Falei que eu ia ficar até de noite E fidei Tô de... Olha que lindo Ai que maravilha Olha Olha Bonito Bonito Lá em Niterói Aquelas luzes lá Olha Olha aqui como é bonito Nossa Pão de açúcar Tá ficando pra ficando pra trás Tô descendo aqui Opa, acendeu as luzes aqui E acendeu as luzes aqui E acendeu a luz do pão de açúcar Lá também Ai que lindo Maravilhoso Olha que maravilha Isso é bonito demais Isso é pra gente guardar Nunca mais apagada a memória do celular Cidade Bonita essa Pena que é violenta Olha que lindo O pessoal tá ali do outro lado Lá de lá já é a urca Nossa Deslumbrante Muito lindo esse Rio de Janeiro E os morros Tudo de pedra Vou andar mais rápido Que o sol tá... Já foi Olha o corcovado ali Bonito, né Mas que lindo Aquele negócio lá Aquelas duas pedras A pedra da gávea Da gávea Ih, caramba Cadê a foto? Sumiu Aqui E vai dar pra pegar os dois A pedra da gávea E... Ai, que lindo Espetacular Custa cento e acho que sessenta reais pra subir Mas eu vou pagar a metade Idoso E tem os outros preços mais caros Que eu acho que é com guia O papai vai dar 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 Obrigado.